Oitenta 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 Promessa que eu fiz Que não vai dar tempo De pagar De subir na peia De carregar leia De panema e irajá Irajá Mas valeu a pena Eu fazer novena Esperando você chegar Despreze pra nós a senhora das dores Da glória e da conceição Também prometi encher tempo Cuidar de São Paulo e São Damião Na aborada do Santo Guerreiro Eu fui o primeiro a rezar E de tudo pra você voltar Na aborada do Santo Guerreiro Eu fui o primeiro a rezar E de tudo pra você voltar Vai tentar Oitenta promessa Que eu fiz Que não vai dar tempo De pagar De pagar De subir na peia De carregar leia De panema e irajá Sem me falhar Mas valeu a pena Eu fazer novena Esperando você chegar Esperando você chegar Despreze pra nossa senhora das dores Da glória e da conceição Também prometi encher tempo Cuidar de São Paulo e São Damião Na aborada do Santo Guerreiro Eu fui o primeiro a rezar E de tudo pra você voltar Na aborada Na aborada do Santo Guerreiro Eu fui o primeiro a rezar E de tudo pra você voltar Na aborada do Santo Guerreiro Eu fui o primeiro a rezar De tudo pra você voltar Tem de tudo pra você voltar A visão da levantei Sua merguiça é descarada Desempenha bem o seu papel Mesmo com a ribalta apagada Vai, segue seu sonho Seu destino terá o luar Vai, não perca o segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Vai, não perca o segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar E mais Mas pra que tentar E condenar a ilusão? Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E vencer com a chuva pra molhar 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 E o amor Que eu dou tudo pra ter de você Molhar E o amor Que eu dou tudo pra ter de você Oh, quanta Oh, quanta, quanta ilusão A vida tem Que eu dou tudo pra ter de você A vida tem Que eu dou um dia E o amor Que eu dou um dia E o amor Que eu dou um dia E o amor Que eu dou um dia E eu dou um dia Vai e não perca o segundo Já que o nosso mundo não se pode juntar Vai e não perca o segundo Já que o nosso mundo não se pode juntar Mas pra que tentar Enconvernar a ilusão? Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dor de enganar E nem sempre tem a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você E mais Mas pra que tentar Enconvernar a ilusão? Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dor de enganar E nem sempre tem a chuva pra molhar Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Molhar o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você E mais Mas pra que tentar Enconvernar a ilusão? Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dor de enganar E nem sempre tem a chuva pra molhar Foi lá que eu nasci E me batizei Lá aprendi Me diplomei salgueiro Na fé do meu padrinho São Sebastião Que cura minha alma Que cura minha alma Que cura minha alma E põe meu corpo são Pego a viola Que alegria E me faça o rei E me faça o rei Nessa folia Noite e dia Ah, vem salgueiro Deus te abençoe És incomparável Me perdoe Lá na subida Da minha vida Um belo dia Um novo sol Raio Branco e vermelho Jogo de espelhos Onde a minha poesia Se derrubou Academia Que me arrepia Meu primeiro verso Meu primeiro amor Academia Que me arrepia Meu primeiro verso Meu primeiro amor Vamos lá, gente! Foi lá que eu nasci E me batizei Lá aprendi Me difomei Salgueiro Foi lá que eu nasci E me batizei Lá aprendi Me difomei Salgueiro Na fé do meu padrinho São Sebastião Que cura minha alma Que põe meu corpo são Pego a viola Que alegria Que me fomei E me fomei Nessa folia Hoje em dia Abenço alguém Deus te abençoe És incomparável Me perdoe Lá na subida Lá na subida O meu primeiro verso Meu primeiro amor Lá eu nasci Foi lá que eu nasci E lá se encerra O bem maior O bem maior que Deus O bem maior que Deus Voltou na terra O bem maior que Deus Voltou na terra Chama toda velha Guada que o velho Avelado está com dinheiro Por quê? Abençadeiro 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 No tempo de calça larga Presidente de vaga Foi nosso guerreiro Por quê? Abençadeiro O que vou fazer? O que vou falar? Se meu céu escurecer, o pranto vai rolar Se és meu caminho, vale a pena a viagem Quando é forte o amor, o desejo é selvagem Pra não morrer, vou me entregar Toda história tem que ter um herói para abraçar Me renderam seus braços, não vejo covardia Nesta guerra eu confesso, me faltou valentia E assim estou me devolvendo Ai meu amor, pouco a pouco morrendo Recomeçar é a palavra mais certa Tentar de novo e cumprir as promessas Você pra mim é o azul que consigo Minha paz Minha paz, minha paz, minha paz Recomeçar é a palavra mais certa Tentar de novo e cumprir as promessas Você pra mim é o azul que eu consigo Minha paz, minha paz O que vou fazer? O que vou falar? Se meu céu escurecer, o pranto vai rolar Se és meu caminho, vale a pena a viagem Quando é forte o amor, o desejo é selvagem Quando eu morrer, vou me entregar Toda história tem que ter um herói para abraçar Me renderam seus braços, não vejo covardia Nesta guerra eu confesso, me faltou valentia E assim estou me devolvendo Ai meu amor, pouco a pouco morrendo Recomeçar é a palavra mais certa Tentar de novo e cumprir as promessas Você pra mim é o azul que eu consigo Minha paz Minha paz, minha paz, minha paz Recomeçar é a palavra mais certa Tentar de novo e cumprir as promessas Você pra mim é o azul que eu consigo Minha paz Recomeçar é a palavra mais certa Tentar de novo e cumprir as promessas Você pra mim é o azul que eu consigo Minha paz É o azul que eu consigo Minha paz Minha paz A realidade A realidade Veio me dizer Que a ilusão morava com você E era melhor me afastar Que lá se deduzia o desamor Nas corras do seu caminhar Do louco desejo de estar Mais uma vez Ao lado seu Pra ter o seu calor Mero condutor De tanta ambição E assim me afastar E assim me afastei de você E reformulei meu viver Pra não arder nas chamas da desilusão Resolvi de uma vez Resolvi de uma vez Resolvi de uma vez dizer adeus Não vou ouvir no branco dos olhos seus E meu rosto jamais era beijar Pois sua falsidade está no ar E daquelas promessas que você me fez Foi a voz a razão que falou em mim Coração quando é bom não merece E de fato eu pude perceber Numa brisa suave e preto tom Que você era um lenço sujo de batom A realidade A realidade Veio me dizer Que a ilusão morava com você E era melhor me afastar Dos laços do seu desamor Nas curvas do seu caminhar Do louco de dentro de estar Mais uma vez Ao lado seu Pra ter o seu calor Mero condutor De tanta ambição E assim me afastei de você E reformulei meu viver Pra não arder nas chamas da desilusão Resolvi de uma vez dizer Adeus Não confio no branco Teus olhos seus E o meu rosto jamais era beijar Pois sua falsidade está no ar E negando as promessas que você me fez Foi a voz a razão que falou em mim Coração quando é bom não merece fim E de fato eu pude perceber Numa brisa suave e preto tom E você era um lenço sujo O seuANCE, porque você é um lenço sujo E você era um lenço sujo E você era um lenço sujo A razão que falou em mim Coração quando é de sua E você era um lenço sujo E você era um lenço sujo Eu pude perceber uma brisa suave e o dedo frio E o adoro mesmo, sou jovem de batom Lá 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 E meu louco, a majeira beijar Com sua falsidade está do lado Ele é grande, beleza, que você me fez Lá 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 Amar foi fácil Que doeu, vou te amar em vão Me iludi, me enganei, reconheço Não vi solução O que senti no meu peito Aquele adeus Tudo sofri nessa hora Ninguém me socorreu De amar foi fácil Ser amado foi ilusão Já libertei desse sonho O meu coração Quando provei desse amor Bebi o amargo do céu Fez um pobre docente Que foi condenado No banco do réu Mas é preciso lembrar Nem sempre a justiça é fiel Veja Cristo traído Julgado e pregado De forma cruel Amar foi fácil Que doeu O que doeu foi te amar em vão Me iludi Me iludi Me enganei Me enganei Reconheço Não vi solução O que senti no meu peito O que senti no meu peito Aquele adeus Tudo sofri nessa hora Ninguém me socorreu De amar foi fácil Ser amado foi ilusão Já libertei desse sonho Meu coração Meu coração Quando provei desse amor Bebi o amargo do céu Fez um pobre docente Que foi condenado No banco do réu Mas é preciso lembrar Nem sempre a justiça é fiel Seja Cristo traído Julgado e pregado De forma cruel Quando provei Quando provei desse amor Bebi o amargo do céu Fez um pobre docente Que foi condenado Que foi condenado No banco do réu No banco do réu Mas é preciso lembrar Nem sempre a justiça é fiel Veja Cristo traído Julgado e pregado De forma cruel Quando provei De forma cruel Quando provei De forma cruel Quando provei De forma cruel Desavença Não compensa Na sentença Condenado Não há jeito De viver De viver A agonia Eu pergunto De viver Bem assalado O que era A alegria Deu A vez A agonia Eu pergunto Me diz por favor Onde eu Estou errado Ela pensa Que vai me enganar Do seu jogo Errado Só me pede Pra não reclamar Diz que sou enjoado Chego em casa Depois de jantar Fico preocupado Está cansada Se nega a transar Imagina o traição Ela tenta Não tem pena Vivo tão amargurado Todo dia Diz que atrasa condução O meu nome Lá na rua Cada dia Mais falado Como eu disse Um dia peguei Já estou perdoado Ela pensa Ela pensa Que vai me enganar Com seu jogo Errado Só me pede Pra não reclamar Diz que sou enjoado Chego em casa Depois de jantar Fico preocupado Está cansada Se nega a transar Imagina o traição Ela tenta Ela tenta Não tem pena Vivo tão amargurado Todo dia Diz que atrasa condução O meu nome Lá na rua Cada dia Mais falado Como eu disse O dia eu peguei Já estou perdoado A dor A dor A dor A dor A dor É de sabor A dor A dor Es tomado Mas foi Pues buscante Nama Tu lesens Um Desenco Tu leves No Hoje a natureza chora Por falta do pé de amor a România viu Para a bola em Goiaba Faz tempo eu não vejo Pra matar meu desejo A jabuticaba sumiu Pra matar meu desejo A jabuticaba sumiu Hoje a natureza Hoje a natureza chora Por falta do pé de amor a România viu Para a bola em Goiaba Faz tempo eu não vejo Pra matar meu desejo A jabuticaba sumiu Pra matar meu desejo A jabuticaba sumiu Já não se encontra mais Pelos quintais Daqueles de amanduelas Manguelas, coqueiros de canabial E o abacateiro Que saudade ele me traz E o abacateiro Que saudade ele me traz Os despigões de madeira Por falta do pé de amor a România viu Por falta do pé de amor a România viu Para a bola em Goiaba Faz tempo eu não vejo Pra matar meu desejo A jabuticaba sumiu Pra matar meu desejo A jabuticaba sumiu Já não se encontra mais Pelos quintais daqueles de amanduelas E o abacateiro E o abacateiro Que saudade ele me traz E o abacateiro Que saudade ele me traz Os despigões invadiram a cidade Sem ter piedade com a plantação O nosso verde é a chama que arde Trazendo saudade pro meu coração Aquela glareira da praça Alguém de pirraça cortou Hoje ali ninguém passa Perdeu toda graça e o sonho acabou Aquela glareira da praça Alguém de pirraça cortou Hoje ali ninguém passa E o sonho acabou A natureza Hoje ali ninguém passa E o sonho acabou A natureza Hoje ali ninguém passa E o sonho acabou Hoje a natureza chora Ah, pensando bem Você faz bem Pode ficar Arrume tudo a seu jeito Você tem todo o direito Pede de branco as paredes No seu novo lar Novo lar Ah, pensando bem Você faz bem Pode ficar Arrume tudo a seu jeito Você tem todo o direito Pede de branco as paredes No seu novo lar Sei que a casa se encontra deserta Uma coisa é certa Você vai encontrar Um jardim colorido Onde o sol se perfuma Brancas nuvens de espuma E o livro no ar Valeu já está Eu sei que é pouco Que lhe eu ofereço Mas tem o seu preço Se quer explicar Não me traga amargura Eu só peço ternura Pois meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto chorar Não me traga amargura Eu só peço ternura Pois meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto chorar Ah, pensando bem Ah, pensando bem Você que mais vem Pode ficar Arrume tudo a seu jeito Você tem todo o direito Pinte de branco as paredes Do seu novo lar Sei que a casa se encontra deserta Uma coisa é certa Você vai encontrar Um jardim colorido Onde o sol se perfuma Brancas nuvens de espuma E o livro no ar Vai me apertar Eu sei que é pouco Que lhe eu ofereço Mas tem o seu preço Se quer explicar Não me traga amargura Eu só peço ternura Pois meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto chorar Não me traga amargura Eu só peço ternura Pois meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto chorar Não me traga amargura Não me traga amargura Eu só peço ternura Pois meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto chorar Eu só peço ternura Eu só peço ternura No amor vamos encontrar Não vai se arrepender Porque é gostoso se entregar Ao te conhecer Fui perceber Como é gostoso amar Momentos de prazer No amor vamos encontrar Não vai se arrepender Vai se realizar Bom é curtir teu afeto Com a felicidade por perto O tempo vai correr É só descer a rolar Se o amor nos dá prazer Então vamos sonhar mais bom Bom é curtir teu afeto Com a felicidade por perto O tempo vai correr É só descer a rolar Só o amor nos dá prazer Então vamos sonhar Ao te conhecer O amor nos dá prazer No amor vamos encontrar Não vai se arrepender Porque é gostoso se entregar Ao te conhecer Fui perceber Fui perceber Como é gostoso amar Com a felicidade por perto Com a felicidade por perto O tempo vai correr O tempo vai correr O tempo vai correr É só descer a rolar Não vai se arrepender Não vai se arrepender O tempo vai se arrepender Se arrepender Esse brinquedo vai se arrepender Esse brinquedo vai virar Prazer Prazer Pode dividir a sua herança Você vai virar lembrança Eu vou te mandar Eu vou te mandar pro cemitério Mas se você refletir a tempo Posso dar um tempo Em minha intenção É muito bom plantar amizade Pra quem errar Sem necessidade Quem é vencedor Está sempre protegido Sempre querido Pois bem o favorece Quem é vencedor Pode querer ter pedido Pois cada um recebe O prêmio que merece Pra quem derrubar Se você pensa em me detourar Esse brinquedo vai virar Um caso sério Caso sério Pode dividir a sua herança Você vai virar lembrança Eu vou te mandar Pro cemitério Pra quem derrubar Se você pensa em me detourar Esse brinquedo vai virar Esse brinquedo vai virar Caso sério Caso sério Pode dividir a sua herança Você vai virar lembrança Eu vou te mandar Pro cemitério Mas se você refletir a tempo Posso dar um tempo Em minha intenção É muito bom É muito bom Plantar amizade Pra quem errar Sem necessidade Quem anda cedo Está sempre protegido Sempre querido Pois o bem o favorece Quem anda errado Pode crer Não tem pedido Pois cada um Recebe o prêmio Que merece Se você pensa em me detourar Esse brinquedo vai virar Caso sério Caso sério Pode dividir a sua herança Você vai virar lembrança Eu vou te mandar Pro cemitério Se queres ter longa vida E está só Se eu quiser Porque Eu vou te mandar Pro cemitério Seu desaparecimento Vai ser um grande mistério Porque Eu vou te mandar Pro cemitério Deus me livre O que eu não quero É que destrua o meu império Porque Eu vou te mandar Pro cemitério Viu, malandro? Eu vou te mandar Pro cemitério Eu vou te mandar Pro cemitério Eu sei que já sim Vou te mandar Pro cemitério Eu vou te mandar O pensamento voa Pro cemitério Eu vou te mandar Pro cemitério Tua mão me acenando Nem sei como que resisti Meu coração chora à toa Já não consegue sorrir Qualquer tristeza magoa Por que foi bom Porque foi bom Não esqueci Perdoa o meu sofrimento Com teu amor me feri Quatro melhores momentos Por isso que não desisti Por isso que não desisti Ai, como dói Ver o tempo correr Um amor É difícil esquecer Um amor É difícil esquecer É difícil esquecer Um amor É capaz Até de enlouquecer Se existe uma coisa boa É ter saudade de você Se existe uma coisa boa É ter saudade de você Meu coração já era à toa Meu coração já era à toa E já Já não consegue sorrir Qualquer tristeza magoa O que foi bom Não esqueci Perdoa o meu sofrimento Com teu amor me feri Quatro melhores momentos Quatro melhores momentos Por isso que não desisti Por isso que não desisti Ah, como dói Ver o tempo correr Um amor é difícil esquecer Sou capaz até de enlouquecer Ai, como dói, dói Como dói ver o tempo correr Um amor é difícil esquecer Sou capaz até de enlouquecer Se existe uma coisa boa É ter saudade de você Se existe uma coisa boa